Olá a todos! Hoje eu vou falar de um perfume que eu ouvi falar tanto, que se chama Índia Misteriosa da Marrogani. Já é o segundo perfume que eu tenho e gente, eu recebi agora mesmo esse perfume e não experimentei. Eu deixei para poder experimentar e ter as primeiras impressões desse perfume. Não sei nem nada desse perfume, somente o que eu já pesquisei, inclusive vou mostrar aqui o que tem nele, conforme eu pesquisei. Deixa eu começar lendo aqui. Bom, aqui diz assim, Índia Misteriosa de Marrogani é um perfume oriental floral feminino. As notas de topo são tangerina, bergamota, limão verdadeiro ou siciliano, pêssego, abacaxi e melão. As notas de coração são mimosa, tuberosa, jasmin, lírio e lótus. As notas de fundo são sândalo, cedro, patchouli, coloriza e fava tonka. Então, gente, eu não entendo muito de perfume não. Eu entendo assim, sentir, saber que é muito cheiroso, mas falar assim, ah, vai descrever o que é um perfume? Não. Mas eu quis gravar esse vídeo só para poder, para aqueles que estão curiosos, né, quanto a esse perfume, ver mais uma resenha, né, e ver a opinião, minha humilde opinião. Vou mostrar para vocês. Gente, vem na caixinha, ah, não vai dar para ver, mas vem encaixadinho, direitinho. Aqui atrás também. Na caixinha não tem, assim, até onde eu entendi, não tem nada escrito do que tem no perfume. Então, como eu já havia pesquisado, né, eu resolvi falar aqui para vocês, como eu já li. E esse aqui é o vidro, gente. Olha que coisa mais linda, mais chique. Índia Misteriosa. Nossa, só esse nome já é maravilhoso, né? Índia Misteriosa da Marrogani. Gente, eu estou louca por essa marca Marrogani, sinceramente. Amei ter descoberto essa marca. Aqui na tampinha tem esse M aqui. Acredito que deve ser de Marrogani, lógico, né? Agora eu vou na primeira impressão. Vamos ver, gente, que diz que esse perfume aqui, eu vou falar assim, na real. E eu ainda não senti, não. Só de abrir aqui agora, comecei a sentir. Então, assim, diz que é perfume que não é para calor, né? Que é mais para o inverno. Que ele, ouvi dizer que ele é muito parecido com o Éden da Cacharel. Que ele é, assim, tão bom quanto o perfume importado. E eu comprei nas escuras. Falaram assim que não deveria comprar nas escuras, porque é um perfume forte. Isso tudo que eu ouvi, né? Dizer sobre esse perfume. Mas eu agora vou dar a minha opinião. Comprei na escura, nunca tinha sentido. Agora eu vou dar a primeira borrifada aqui. Vamos ver. Dizem que pode ser que tem pessoas que gostem demais desse perfume. E pode ser que não agrade muito esse perfume. Vamos ver, né? Corri um risco comprando a escura. Agora eu vou borrifar. Vamos ver? Estou muito curiosa. Estou muito curiosa. Vamos lá. Gente, ainda não consegui sentir. Ah. Meu Deus. Nossa, que maravilha. Que sorte que eu dei. Comprei um perfume na escura e amei. Nossa, gente. Que delícia. Eu vejo que esse negócio de gosto é uma coisa muito engraçada. Não é todo mundo realmente que tem o mesmo gosto, não. Porque o que eu ouvi de gente falando assim, que nem todo mundo gostaria, que esse é um perfume difícil de gostar. Gente, eu amei esse perfume. Nosso Deus, que delícia. Que delícia. Bom, gente. Na minha opinião, está aprovadíssimo esse perfume. É perfumal mesmo. Como eu já ouvi dizer, de deixar rastro. É um perfume maravilhoso. É forte, sim. Temos que tomar muito cuidado com a dosagem. Eu já ouvi dizer que é bom, assim, passar uma borrifada, duas, né? E duas e olha lá. Então, assim, vai fazendo o teste aí. Se porventura você vier a comprar, né? Faz o teste e vai devagarzinho. Mas é um perfume forte. Como eu sempre já ouvi dizer e eu concordo. Não é bom comprar as escuras, não. Sem provar antes, não. Eu porque eu arrisquei comprar. E, gente, estou feliz. Porque não desperdicei meu dinheiro. Perfumão, marrógano, está de parabéns. Pessoal, então, o vídeo termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários qual que é o perfume que vocês, assim, mais gostam, mais amam. E qual perfume que vocês não ficam sem. As minhas redes sociais vou deixar aqui na descrição do vídeo. E para quem quiser me seguir no Instagram, é arroba Soraya Barros Barros. Fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau.